Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Feed and Grow Fish, e hoje nós vamos jogar no oceano no modo difícil. E hoje é um dia especial porque nós vamos jogar com uma das criaturas que eu mais gosto, que eu mais amo desse jogo. Hoje nós vamos jogar com o Tubarão Baleia. Mano, eu nunca tinha pensado em jogar com ele. É o seguinte, a saúde dele é 462, o dano é 9, o dano é bem baixo, mano, ele pesa 135 quilos no level 1, e ele pode engolir tudo 50% maior. Ou seja, se o peixe é um pouquinho melhor que ele, ele já consegue engolir, bora dar um play e bora jogar. Começando a partida, já nasci do lado do meu irmãozinho, e aí irmãozinho, beleza? Consigo te engolir? Não, não consigo ler, meu irmão. Mano, olha o tamanho da boca do Tubarão Baleia. Cara, o Tubarão Baleia é o maior tubarão que existe nos oceanos, ele é gigantesco, e ele consegue engolir tudo quanto é coisa, mano. Ele engole peixes quase do mesmo tamanho que ele, e a gente já vai testar chegando nesse peixe aqui. Abriu a boca, mano, olha isso, olha ele dentro. Cara, eu jurava que ele não ia conseguir. Velho, se ele consegue engolir esse peixe, ó, abriu a boca, mano do céu, a gameplay vai ser demais. Engole a monera, engole, abre a boca. Olha, só que ele tem um delay, ele tem uma demorinha aí pra abrir a boca, porque, mano, ele faz um esforço gigantesco pra abrir essa baita nessa bocona. E tô vendo que vai ser muito massa jogar com o Tubarão Baleia. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 1500 likes pra eu continuar essa série madeirona, onde eu vou começar a jogar com os peixes mais bizarros desse jogo, mano. Será que eu consigo ver esse cara? Eu não acredito nisso, mano. Mano, se aquele peixe me mordesse, era capaz de ele me eliminar com uma mordida, que ele é muito forte. Só que como eu sou um super Tubarão Baleia Gordo Chão com uma boca gigantesca, eu engoli ele sem mais, sem menos. Ó, acelerou, abriu a boca e... Engoliu esse super peixe. Mano, o meu objetivo, então, vai ser engolir o Megalodonte, o Prognacdon e a nossa baleia gigantesca, a Moby Dick. Caralho, o maluco é brabo. Bora lá, e vamos tomar cuidado, porque agora, nesse início de gameplay, eu não consigo engolir o Megalodon nunca na vida. E com uma mordida, ele me mata. Já tô no level 6 e tô com uma fome absurda louco pra comer um tubarão já, mano. Abriu a boca e engoliu. Olha só, o que temos aqui? Não, esse cara aqui não tem nem como, mano. Ó, esse cara aqui não tem nem como. Olha o tamanho dele, vou fugir. Mas lá pelo level 15, eu vou voltar pra engolir ele. Ih, eu sabia, mano. Ah, o Megalodonte não se lascou. Calma, o Megalodonte tava... Nossa, eu me perdi. Ih, ele vai me engolir. Nossa, eu não acredito que eu vou morrer, mano. O problema do tubarão baleia é que ele é lento, cara. Ele é muito lento. Nossa, ele tá vindo atrás de mim. Mano, vaza daqui. Sai fora, cara. Mano, vocês já viram o tubarão baleia sair do ciclo dele? Ele fica sempre dando volta, dando volta e nunca sai dali. Eu sou o primeiro tubarão baleia a sair do ambiente natural dele. E, mano, consegui escapar daquele peixe pré-histórico lá, que eu esqueci o nome. Seguinte, ó, abriu a boca e engoliu todos os peixes. Abriu a boca. Abre, abre. Demora. Engole tudo, mano. Engole. Qualquer mordida tira quanto? Nossa, 16... Ah, o progonecton. Vou morrer. É o Megalodonte. Mano, vou morrer. Vida de tubarão baleia é curta. Acabei de ser eliminado pelo Megalodonte. Alguns momentos depois. Tá, aqui é um lugar super arriscado, mas eu acho que eu vou conseguir ocupar um pouquinho mais rápido. Tem até um monte de carne aqui, cara. Toma muito cuidado. Tubarão baleia, ó. Sempre olho em volta. Olha lá, ó. Ali, ó. Vocês viram lá, galera? Cadê? Ih, me perdi deles. Mas vocês viram que tava ali os dois bonzão brigando, cara. Abriu a boca e... Engoleu. Mano, esses peixinhos são muito bons. Eles caçam tudo as moneras. Eu vou lá e caço eles e as moneras. Primeiro tubarão. Abriu a boca. Não dá. Caramba, não consigo ainda engolir o tubarão. Tubarão branco, né? Ó, não vai, mano. Que bem que eles fugiram de medo de mim. Agora será que já dá? Já tô no level 9. Abriu a boca. Não dá, cara. E se eu voltar pro meu habitat natural? Cheguei no meu habitat natural. Agora eu tô em casa, mano. Quero ver o que eu consigo comer por aqui. A baleia nunca na vida. Eu acho que ela até tenta me eliminar. Não quero ser eliminada agora. Essas focona aqui, cara. Eu acho que é a melhor coisa pra eu comer. Vamos ver. 500. Cara, aquelas ficam desesperadas, hein? Caramba. Ih, barulho. Barulho de perigo. O que será que é, velho? Essas focas são uma fonte perfeita de alimento pro tubarão baleia. Olha isso. Caraca, mano. É mais fácil comer elas do que aqueles peixes. Eu vou pá demais. Caramba, elas ficam super desesperadas. Será que as orcas eu já consigo eliminar? Eu não acredito nisso, mano. Agora que eu comecei a comer orca, nada me para mais. Vou acabar com todas essas orcas, mano. Abriu a boca, engoliu. Caraca, dá muito XP. Dá muito XP. Olha isso aqui, galera. Olha o tanto de foca. Sei lá que peixe que é esse. Tubarão marinho. Olha, leva 17 já. Tem até uns peixes meio desconhecidos por aqui, né? Ó, vou comer aqui essa foca congelada, mano. Ó. Caramba, mano. Ó, abriu a boca, engoliu tudo. Caraca, a orca dá 4 mil de XP. Ó, a Mob Dick. Cara, eu não posso nem tentar ainda. Ela é muito maior que eu. E como eu só posso comer as coisas que eu consigo sugar, então nem adianta, né? Imagina eu conseguir sugar a Mob Dick, mano. Uma hora eu vou conseguir. O Gugliatti conseguiu, né, amigona? Tá na boca! Ó, eu tô quase do tamanho dela, cara. Melhor nem morder ela que eu posso morrer. Melhor amigo da Mob Dick no level 28. E vamos aproveitando que tá cheio de alimento por aqui ainda. Ó. Caraca, tubarão baleia, seu gigantesco. Nossa, que susto. Eu achei que era o Megalodon. É um tubarão... Sabe que eu consigo engolir o meu irmãozinho tubarão baleia? Mano, eu falei brincando. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu consegui engolir o tubarão baleia. Eu consegui engolir o cara da minha mesma espécie, mano. Caramba! Mano, você engoliu o cara da tua espécie, mano. Caraca, olha onde que eu saí. Eu pego... Nossa, eu tô pegando os espécies já. Tô pegando esse espécies já, mano. Agora eu vou pra muito rápido. Eu nem sei como que eu fui sair nesse lugar aqui. Cadê aquele... O jacaré pré-histórico? Não o prognatodon. Aquele outro, que é um pouquinho mais fraco. Eu quero tentar engolir ele. Já tô no level 37. Já não tenho medo quase de mais nada. Mano. Aqui é esse mesmo. Ih, não engole. Ferrou, vou morrer. Vou morrer. Ah, mano. Eu não acredito que eu vou morrer, cara. Ah, não, mano. É sacanagem, velho. Não dá pra fugir? Mano. Eu não acredito que esse cara me eliminou. E morreu. Caramba, velho. Eu vou voltar no level 40. Eu vou upar tudo aqui de volta e já volto. Uma hora depois. Eu não aguento mais upar, não. Eu tô querendo dar a louca e tentar enfrentar todo mundo. Só que eu sei que o megalodonte eu não consigo matar ainda. Eu acho que nem o prognatodon. Só se eu der de cara com ele. Daí eu tento. Ó, tá fácil, pá. Tá relativamente fácil, pá. O problema é que eu não consigo morder. A minha mordida é muito... Que aquele é o megalodon ali, mano. Caramba, tá difícil enxergar, hein. Eu acho que o megalodon apareceu ali. Meu problema é que a minha mordida tira 20, 30. É a pior mordida do mundo animal, cara. É muito ruim. Então, eu só consigo vencer se eu... Ah lá. Ah lá. Vou morrer. De novo. Me lasquei. Vou morrer de novo, galera. Como que eu vou fugir do megalodon? Ah! Pô, o cara podia sugar, hein. Não, escapa, escapa, escapa. Ah, não vai dar, cara. Caraca, será que eu consegui escapar, mano? De novo eu não vou morder? Não, mano. Cara, será que se eu vir no raso aqui, ele vai conseguir me morder? Ah, ele vai me morder no raso, mano. Que isso, velho. Ô, megalodon. Caramba, cara. Que perseguição, hein, megalodon? Galera, tô aqui de volta. E olha aí meu level, mano. Tô no level 87 depois de muito sofrimento. E eu vim aqui no gelo porque eu quero testar se eu consigo engolir a Mob Dick. Se eu engolir a Mob Dick, eu vou atrás do megalodon. Se bem que ela é maior, né? Ela é maior que o megalodon, só que eu quero testar com ela, mano. Que daí é uma certeza, porque, mano, eu cansei... Ó, eu tô engolindo tudo numa boa. Eu cansei de morrer pro megalodon. O problema agora é eu achar a Mob Dick. Cadê você, Mob Dick? Caramba, velho. Ali, ali. Olha, a bestola tá ali. Cara, será que eu consigo engolir ela? Ó, o meu tamanho perto dela, mano. Tô muito gigante. Engoli a Mob Dick. Eu não acredito nisso, cara. Engoli a Mob Dick. Mano, eu vou ficar engolindo ela até chegar no level 100. O problema é cadê ela? Nasceu de novo? Onde tá ela? Igual de tudo. Igual de tudo. Cadê? Já nasce ou já pego? Bora em câmera lenta. Ué, agora eu não consegui? Aí, ó. Muito bom, mano. Muito bom. Olha lá, ela aqui. Nossa, ela tá me mordendo. Sai fora, Mob Dick, sua besta. Level 94. No level 100, eu vou atrás do megalodon. Engraçado, mano. Ela nasce do meu lado. Galera, partiu atrás do megalodonte. Agora, nessa cegueza. Porque, mano, quando os peixes ficam no level 100. Até level 30 pra cima, eles começam a ficar cegos. Imagina no level 100. Agora é o seguinte, ó. Se você assiste o vídeo até aqui, comente aqui em vários comentários a nossa palavra secreta. Comente aqui em vários comentários. Boca monstruosa. Boca monstruosa. Porque, mano, a boca desse cara é monstruosa. O megalodon. Ah, não vou morrer. Não consigo, mano. O que ele tira na mordida? Só 800. Mano, eu não consigo engolir o megalodon. Ó. Não consigo. Ele entope. Mas também ele não consegue me morder. Que estranho. Olha que estranho, mano. Caraca, ele não consegue me morder. E eu só tiro 800. Pô, cara. Que sacanagem. Que leve será que eu consigo comer esse cara? Ou será que ele tá bugado? Não é possível uma coisa dessa. Mano, eu não consigo engolir o megalodon. E o Gugliatti conseguia. Ih, agora ferrou. Nossa, ele me tirou mil de vida. Mano do céu. Nossa, ele tá tudo bugadão. Pensa numa mordida lerda esse tubarão baleia, cara. Ih, lascou. Nossa, vou morrer. Batalha final. Megalodonte contra tubarão baleia. Com o megalodonte tudo bugado. Olha isso. Ele tá virando puro sangue, mano. E ele não desiste, hein. Ele vai até o final na batalha. Desmaiou. Olha isso, mano. A minha boca é três vezes maior que ele. E eu não consigo engolir ele. Fugou. Só pode. Ó, ó a minha boca, mano. Olha isso. Só pode, cara. Olha o tamanho da minha boca, mano. Ó. Caraca, que visão massa, mano. Olha isso. Ele não morre, cara. Ele não morre. Morreu. Olha isso, mano. Engole tudo. Level 106. Galera, eu vou upar mais um pouquinho. Vou chegar, sei lá, no level 125. E vou voltar a tentar engolir o megalodon. 20 minutos depois. Galera, level 136. Minha última tentativa de engolir o megalodon. Última tentativa. O problema é achar ele agora. Não acho. Ah, o problema é todo. Engolir o megalodon. Ô, megalodon. Engolir também. Mano, olha ele lá. Só no level 130 pra cima pra engolir o megalodon, então. Por que no level 103 não deu? Olha lá ele de novo ali. Olha lá. Mano, eu tô engolindo o oceano inteiro, velho. Tô engol... Ó, ó, ó. Finalmente consegui. Olha lá você. E você. Finalmente consegui engolir os meus três objetivos. Mobdick, Prognecton e megalodon. Galera... Mano, eu tô engolindo o oceano inteiro, velho. Ó, ó. Cara, eu tô muito, muito maior que o megalodon, cara. Acho que eu tô do tamanho de uns 20 megalodon. Olha isso, mano. Olha ele sumindo na minha boca. Muito bom mesmo. Se você gostou deste vídeo, galera, onde eu consigo todos os objetivos, vira o maior peixe do universo. Fico no tamanho do oceano e engulo todos os peixes com uma sugada só. Você deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa 1500 likes pra eu continuar essa série maneirona aqui no canal. Olha o meu tamanho perto do megalodon, mano. Que isso, cara? Que bizarro. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu e... Tchau! 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 Tchau!